É a noite na cidade Vinda de lugar nenhum E o dia vai embora Indo pra lugar algum Não sentia fome Não sentia frio Sentado num canto De um quarto vazio Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Sombras e pensamentos De um sonho só Esperança Nas paredes ecoavam O silêncio e a lembrança Entre ruas desertas Ele está só de passagem Na vertigem e tontura Surgiam todo tipo de imagens Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Estarei aqui Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Se virou e alcançou o céu E a última estrela Nada deixava passar Tudo lembrava ela Quando a chuva cai Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Estarei aqui Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Se virou e alcançou o céu 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 Noite do fogo Dasí o céu DiType U